A CIDADE NO BRASIL E isso é um curva-se da vossa, da vossa rima e do costa, da vossa filha de vossa. Temos com o meu e do costa, o Marcos Palinhos, a Mãe Susa, a Mãe Tomarinha. E essas pessoas que estão aqui hoje participando pela internet e foram vestindo o meu e do mundo. E agora é mesmo momento, mas que está o olho com você, então se é tarde agora, para nos falar de novo, e agora para viver...